Vem morena Mexendo gostoso na palma da mão Esse som tão excitante Esse brilho alucinante Que enrelas no meu olhar Esse corpo que encendeia Dança louca Que puxa nas veias Convida pra amar Venha comigo que eu te quero Do meu lado O teu lugar tá reservado No meu coração A praça é nossa Irmã da alegria Que não cabe rebeldia Tudo em nome do amor Vem morena É quebra bonito Faz minha cabeça Vem namora Dá um remelexo no meu coração Vem morena É quebra bonito Faz minha cabeça Vem namora Mexendo gostoso na palma da mão Vem morena Cosmo da minha cabeça Vem merda behavioral Quaaaao Esse som tão excitante Esse brilho alucinante Que reluz no meu olhar Esse corpo que incendeia Dança louca Que pulsa nas veias Com vida pra amar Venha comigo que eu te quero Do meu lado O teu lugar tá reservado No meu coração A França é nossa E a irmã da alegria Que nunca me rebeldia Tudo em nome do amor Venha comigo que eu te quero Do meu lado O teu lugar tá reservado No meu coração A França é nossa E a irmã da alegria Que nunca me rebeldia Tudo em nome do amor Venha morena É quebra bonito Faz minha cabeça Venha namora Dá um remelexo Do meu coração Do meu coração Vem morena É quebra bonito Faz minha cabeça Venha namora Mexendo gostoso Na palma da mão Vem morena 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 Legenda Adriana Zanotto